Ok, bom dia, sou Angela Schilling, diretora do Comunidade Gestáltica aqui de Floripa, e estamos inaugurando hoje uma nova atividade do Comunidade, que são os podcasts sobre a Gestalterapia. E para inaugurar o nosso trabalho, acho que ninguém melhor do que Lilian Meyer Frazão, colega, amiga, que foi minha formadora no início da década de 80, bastante tempo, continuamos juntas, e ela trabalha também aqui, ela é do corpo docente da nossa formação plena em Gestalterapia, que tem início em abril de cada ano. Então, Lilian está aqui para falar para a gente sobre um pouco da história da Gestalt, para a gente começar do começo, esse passeio na Gestalterapia desde os seus primórdios, lá do início, falando do seu desenvolvimento até o momento atual aqui no Brasil. Vamos lá, Lilian, um prazer enorme te receber aqui. Obrigada, querida amiga. Me sinto muito honrada com o convite, você sabe que eu tenho muita consideração pela comunidade, que eu considero um excelente centro de formação de Gestalterapia. Um trabalho sério, bonito, profundo, muito legal. Obrigada, querida. E eu gostaria de então poder apresentar a Lilian para vocês, né? Falando um pouquinho da trajetória de Lilian. Lilian é mestre em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde foi professora por 42 anos. é uma das pioneiras da Gestalterapia no Brasil e uma baita pioneira, né? Criadora há 42 anos e atual colaboradora do primeiro curso de formação em Gestalterapia no Brasil, no Instituto Sede Sapiente, atual coordenadora do setor de projetos e do projeto Expandindo Fronteiras. Colaboradora em treinamentos de Gestalterapia no Brasil e no exterior. Sócia fundadora e ex-membro da diretoria da International Gestalterapia Association, a IGTA, do Espaço Therese Telegue, do Centro de Estudos de Gestalt de São Paulo e da Associação Brasileira de Gestalterapia e Abordagem Gestáutica, a nossa ABG. Atual diretora científica da ABG, que é essa Associação Brasileira de Gestalterapia e Abordagem Gestáutica e também futura presidente da ABG no próximo BN. Organizadora juntamente com Karina Fukumitsu, dos oito volumes da coleção Gestalterapia, Fundamentos e Práticas da Sumos. Autora de artigos em revistas brasileiras e consultora editorial para tradução e publicação de livros em Gestalterapia. Membro da comissão editorial de diversas revistas brasileiras. Essa é a nossa Gestalterapia que temos hoje. Então, Angela, eu acho importante começar falando um pouco da trajetória de vida do Deus, porque é através dessa trajetória que nós podemos compreender várias coisas da Gestalterapia. Sem dúvida. A primeira coisa que eu queria comentar, Peus nasceu em 1893, final do século XIX. Ele tinha uma relação bastante conturbada com os pais, porque Peus sempre foi uma pessoa indisciplinada e rebelde. E eu tenho a impressão que essa rebeldia reverberou posteriormente na vida dele, sob a forma de criatividade e genialidade. Eu acho que Peus foi um gênio com a criação da Gestalterapia. Ele, lá pelas tantas, é expulso da escola e ele vai se matricular espontaneamente, sem a ajuda dos pais, numa escola liberal e progressista, onde a genialidade dele é reconhecida e ele se sobressai como aluno. É nessa época que ele conhece o Max Reinhardt, que era um expoente do teatro expressionista, que dá uma grande virada no teatro da época, se preocupando em como a realidade é apreendida e dando muito valor às emoções. Menciono isso porque uma das coisas que a gente observa, observando o trabalho do Peus, é como ele percebe sutilezas na voz e na expressividade corporal, coisa que ele aprendeu com o teatro expressionista do Max Reinhardt. Até porque ele quase se profissionaliza também como ator. Ele se forma, em 1920, em medicina e começa... Duas coisas são importantes dessa época. Uma é que ele faz análise e supervisão com vários expoentes da psicanálise da época. Karen Horney, Clara Rappel, Ellen Deutch, Eugênio Harnik. Aliás, Eugênio Harnik tem uma coisa interessante para contar a respeito dele. Quando o Peus estava fazendo análise com a Eugênio Harnik, ela o proibiu de se casar com a Laura. É uma loucura, né? Porque ela era gestaltista, né? E não psicanalista. Não só. Na época, os psicanalistas se viam no direito de fazer proibições ao paciente. Uma coisa que eu achei interessante. Sim. Claro que o Peus, indisciplinado e rebelde, no ano seguinte, se casou com a Laura. Uhum. O Peus frequentava muito os círculos intelectuais e a boemia de Berlim. Importante comentar que Berlim, na época, eu acho que era o centro cultural do mundo. Temos muitos nomes importantes na ciência e nas artes que surgiram de movimentos desta época. Um dos movimentos importantes é o movimento Bauhaus. Sim. Do qual nós temos um grande representante no Brasil, que se chama Oscar Niemeyer. Sim. Perfeito. É um grande arquiteto de Brasília, um grande arquiteto brasileiro. Também nessa época, ele conhece o Friedlander, que vai trazer para ele um conceito que nós utilizamos em gestalterapia, que é o conceito de indiferença criativa. Em 1927, ele vai para Frankfurt e vai trabalhar com o Kurt Goldstein. O Kurt Goldstein tem, dentro da medicina da época, uma visão bastante diferenciada, que é a visão holística de organismo. Peus trabalha com o Kurt Goldstein, onde ele conhece a Laura Peus, com quem ele vai se casar em 1930. E eu queria comentar algumas coisas da Laura que eu acho importantes para o desenvolvimento da gestalterapia. A Laura tinha estudado fenomenologia e existencialismo. Então, a influência da fenomenologia começa com a Laura e vai se desenvolver mais para frente com Isadora Fromm, que era um profundo estudioso de fenomenologia. Além disso, ela foi aluna de Wertheimer. Wertheimer é um dos três nomes importantes da psicologia da Gestalt, que surge revolucionando, eu diria, a ciência, porque ela traz um paradigma absolutamente novo e inédito. Sim, numa época onde tudo era mensurado, tudo tinha que ser medido, tudo tinha que ter uma cientificidade das ciências naturais, e não das ciências do homem. Uma outra coisa da Laura, ela fez o doutorado dela com o Gelbe, que era um importante pesquisador na época. E, além disso, ela fez, assim como o Peus, uma formação em psicanálise, tendo sido paciente do Landauer, e o Landauer era amigo pessoal do Martin Buber. Olha, que interessante, eu não sabia disso. Olha aí a influência do Buber chegando, que se tornou tão importante na gestalterapia brasileira. Eu e Laura sempre frequentaram os círculos esquerdistas e intelectuais e participavam, como eu disse, ativamente dos movimentos de contracultura. Tão atenção disso, porque a gestalterapia vai surgir no Brasil num contexto muito semelhante, na época da ditadura militar. Assim como nos Estados Unidos, também no movimento de contracultura, que logo depois toma conta dos Estados Unidos. Então, parece que está tudo muito... Tem aí pontos em comum que se imbricam nesse campo da gestalt. Eu acho que isso é uma das coisas que sinaliza o quanto a gestalterapia é um movimento de vanguarda. Em 1933, o Peus foge do nazismo e vai para a Holanda, onde ele é analisado pelo Landauer, que o recomenda para que ele seja credenciado como analista. É interessante a gente observar que o Peus foi analista uma boa parte da vida dele. Em 1934, o Ernest Jones, que é o biógrafo do Freud, sugere a ele que ele vá para a África do Sul e funde lá o primeiro Instituto Sul-Africano de Psicanálise. Coisa que ele faz, vai com a Laura, eles têm uma vida maravilhosa na África do Sul, moram numa mansão, Deus tinha seu avião particular, ele tinha uma pista de patinação na casa dele, ele adorava patinar, patinar no gelo. É uma curiosidade que eu não sabia também. Que bom que eu posso te contar alguma novidade. Sempre, querida. Em 1936, acontece uma coisa interessante e importante. Peus vai para a Tchecoslováquia, onde está havendo um congresso de psicanálise e apresenta um trabalho sobre as resistências orais. Na época, só se falava das resistências anais. E ele começa a falar das resistências orais. O trabalho dele não é bem aceito. Eu acho que ele era muito avançado para a época dele. É, até porque eu acho que quando ele foi apresentar esse trabalho, eu acho que todo o processo que ele teve com o Goldstein, que ele teve com o Laura, desse fundamento da Gestalt, começa a instigar e a modificar uma coisa que era vista como uma resistência para algo que é visto como movimento de vida. Ele é o primeiro a falar da importância da agressividade. Sim. Agressão não mais como movimento de... como mecanismo de defesa, né? Como está lá descrito na Ana Freud, mas sim como um movimento de vida, né? De possibilidade de singularização, né? Logicamente, a agressividade da qual ele fala não tem nada a ver com violência. Sim. Ele volta dessa viagem muito frustrado, mas, admiravelmente, o Peus faz da frustração criação. E ele escreve o seu primeiro livro, que se chama Ego, Fome e Agressão, que está traduzido em português, no qual ele reexamina a teoria psicanalítica à luz desses novos paradigmas científicos que surgiram, coloca em cheque o associaçãoismo da psicanálise em favor da teoria organística do Goldstein. Sugere, a partir da influência dos Moods, não há nada escrito a esse respeito, mas eu acho que na África do Sul ele entrou em contato com o holismo dos Moods. Então, ele sugere essa abordagem holística com a influência dos Moods e do Goldstein, em que ele vê o organismo como uma totalidade em interdependência com o ambiente e o universo como um todo. Além disso, ele enfatiza o presente a partir das ideias do Russell, chama a atenção para a linguagem não verbal, influência do expressionismo, e fala da agressividade como função saudável, como você sinalizou há pouco, Angela. Além disso, ele contesta a neurose de transferência e enfatiza o contato direto e autêntico entre o paciente e o terapeuta. coisa que também tem um pouco a influência da Laura, que, aliás, ajudou a escrever o livro, que conhecia as ideias do Buber. E na primeira edição desse livro sai o nome dos dois, e depois o da Laura desaparece, né? É, o que é uma pena, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem uma dívida com a Laura. Sem dúvida, sem dúvida. Né? A Karen Roth e o Eric Fromm ficam muito impressionados com esse livro. Mas a vida do Peus na África do Sul começa a ficar. Não é que a vida dele ficou mais difícil, ele ficou preocupado... O contexto, né? Com o Apartheid. E resolve emigrar para os Estados Unidos. Ele já tinha estado nos Estados Unidos antes, não tinha gostado, voltou reclamando e xingando, mas ele, nos anos 40, ele resolve ir para Nova York, onde ele conhece o Paul Burman. Na verdade, a história dele de conhecer o Paul Burman é muito estilo prose. Ele tinha lido um artigo do Burman numa revista chamada Retorte, se não me engano, e achou muito legal. Ele está num bar em Nova York e ele ouve uma conversa que ele achou muito interessante. Não tem dúvida, chega para o casal que estava na mesa, se apresenta e diz, posso participar da conversa? E descobre que são os editores dessa revista Retorte. Então, ele pede para ser apresentado para ser apresentado ao Burman. Então, é assim que começa o contato deles. Em Nova York, ele tem contato com o Living Theater. É outra dessas coincidências com o Brasil, que eu acho muito interessante. O Living Theater era um teatro de ponta em Nova York, também muito ligado aos movimentos de contracultura. E o Living Theater esteve no Brasil na época em que começou com a gestalt terapia. Olha... Eles foram convidados para se apresentar num congresso internacional de psicodrama que houve em São Paulo, no MASP. Adivinha quem foi encarregada de buscá-los no Teatro Oficina? Por acaso, quem? Foi eu. Que ótimo! Só que eu cheguei no Teatro Oficina, o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social da época, tinha chegado antes, catado o grupo, levado para o aeroporto e dito fora de São Paulo. Uau! Eu não sabia disso também, mulher! Que coisa! Eles foram para Belo Horizonte, de onde eles acabaram extraditados. Uau! Não puderam se apresentar. Que loucura, né? Que loucura! Que loucura! Que loucura! Quero comentar mais duas coisas a respeito do Peus, para daí entrar na gestalt terapia brasileira. Em 1958, não, desculpe, em 1951, Peus, que na época tinha 58 anos, cria, publica o primeiro livro de gestalt terapia, cuja segunda parte está traduzida para o português. e forma-se em Nova Iorque um grupo de estudos e discussão que se reunia no apartamento da Laura, que se chama o Grupo dos Sete, formado pela Laura, pelo Goodman, pelo Eliott Shapiro, pelo Isidore Fromm, pelo Heffer, lá em Jim Simpkin e o Peus. Dois comentários, o Isidore Fromm tinha sido paciente do Peus, aliás, também de um jeito engraçado. Qual o dia? Ele foi procurar o Peus para fazer análise, mas ele não tinha dinheiro para pagar o Peus, então o Peus disse que não ia atender. Quando ele estava saindo, o Peus falou, o que você faz? Ele falou, sou professor de fenomenologia, e o Peus falou, deita aí, e começou a análise dele. Que ótimo! Bom, quando o Peus tinha 62 anos, ele fez uma viagem, passou, uma viagem até na Europa, passou dois meses num mosteiro budista, daí a influência da filosofia oriental, e um mês num kibbutz, que foi uma experiência fantástica para ele, ele tardiamente na vida, ele cria uma comunidade em Kovitchan. Sim, primeiro em Esalen, depois em Kovitchan, no Canadá. É, antes da criação dessa comunidade em Kovitchan, ele passa alguns anos em Esalen. Ah, tá, certo, certo, certo. Talvez tenha uma coisa, Lili, que seja importante também acrescentar, que com o lançamento do livro Gestalt Therapy, em 1951, quem ajudou a escrever esse livro, esse grupo de estudo, do grupo dos sete, e também, muito fundamentalmente, o nosso querido Goodman, que foi, aliás, quem fez a redação do livro, baseado naquilo que ele também conhecia de fenomenologia, conhecia de psicanálise e tal, e também baseado no ego, fome e agressão, que é muito claro como esse livro foi utilizado, principalmente, a segunda parte, a última parte do ego, fome e agressão, no que ele vai chamar de terapia da concentração, Pearls e Laura, como isso tem a ver com toda a parte, quando ele fala desse desenvolvimento das interrupções no contato, quando ele fala do selfie estando interrompido. Esse livro é fundamental. Sem dúvida. Aliás, na contracapa de uma das edições do livro, está escrito assim, para entender esse livro, é preciso conhecer Gestalt Terapia. Para conhecer Gestalt Terapia, é preciso ler esse livro. Pior. Uma coisa também interessante, que pouca gente sabe, no final dos anos 60, ele começa a ser muito valorizado e bem quisto entre os intelectuais progressistas. E ele chega a ser uma matéria numa revista que se chamava Life, que é uma revista, eu lembro dessa revista porque minha mãe assinava essa revista, é uma revista estilo Veja, com notícias e também algumas matérias. E o Peus teve uma matéria nessa revista, acho que de quatro ou cinco páginas. de sabor. Estamos, então, nos anos 70, Feuço Falece, Brasil está vivendo sob uma ditadura, repressão aos intelectuais, aos movimentos culturais, Caetano Venoso e Gilberto Gil tiveram que sair do país, nossa querida Gal Costa que se foi, permaneceu no Brasil, levando muito à frente o movimento da tropicada, enfim. E a nossa amiga Ieda Porchat tinha estado nos Estados Unidos em Berkeley no final dos anos 60 80 e quando voltou para o Brasil comentou com a Terese Demersen e o Paulo Barros que ela havia conhecido uma nova abordagem em psicoterapia que se chamava Gestalterapia. Em 1972, Terese vai para a Europa, passa por Londres e descobre que ia ter um workshop de Gestalterapia no Instituto Quesitor e ela se inscreve para esse workshop onde ela conhece a Silvia Peters a quem ela vai convidar para vir ao Brasil. Quando Terese volta ela escreve o primeiro artigo de Gestalterapia brasileiro que se chama Elementos de Psicologia Gestaltica. Esse artigo é publicado no Boletim da Sociedade de Psicologia de São Paulo e a Gestalterapia começa a chegar no Brasil. Em 73, a Silvia Peters vem para o Brasil e realiza um primeiro workshop de Gestalterapia com o qual eu fiquei muito, muito, muito impressionada. A Silvia ela era inglesa ou americana? Inglesa. A Silvia é inglesa. Ok. Participam desse workshop, eu não vou lembrar de todo mundo, a Tessy Hant, Raquel Vieira da Cunha, Paulo Barros, Terese, claro, Walter Ribeiro, eu, eu nessa época ainda era estudante de Psicologia e eu acho que a Terese me convidou, bom, primeiro que a Terese e eu de cara nos gostamos muito, ela era minha professora na USP nessa época e como eu falava muito bem em inglês, ela me convidou para participar do workshop e eu me apaixonei pelo gestalterapia. Fiquei impressionada. Depois desse workshop, nós começamos um grupo de estudos em caráter autodidático, pegamos o livro do Peus, Hertha, Laine e Goodman, lemos linha por linha, fizemos todos os exercícios da primeira parte. Pensativos. Nesse período, a Terese e a Tess foram para os Estados Unidos fazer um workshop com o Irving Miriam Poster. Quando a Terese voltou, a pergunta era o que você aprendeu? E ela falou uma frase que até hoje a gente usa no Brasil, ela disse assim, o terapeuta é seu único instrumento de trabalho. Essa frase vem dos posters via Terese. Nesse workshop, ela conheceu o Bob Martin que ela convidou para vir para o Brasil para um trabalho curto, foram três dias em 1976. Segundo o Walter, nesse workshop, ele selecionou pessoas para quem ele gostaria de dar formação em gestalterapia e em 1977 nós fizemos um workshop residencial de dez dias de muito trabalho pessoal. Na época, não se ensinava gestalterapia teoricamente, eu acho que essa foi uma grande conquista no Brasil. Tudo era vivência, tudo era vivência e aprenda a partir daí. Depois do Bob Martin, ainda veio em 78 a Janet Rainwater, que também era do Instituto de Los Angeles, como o Bob, e a Maureen Miller e o John Wood, que vieram em 77, 78. Sendo que Maureen, embora não tenha tido uma influência tão grande em São Paulo, ela teve uma grande influência no Brasil. E acho que a partir do trabalho dela, começaram a surgir alguns centros de gestalt no Brasil. Porque a Maureen dava grupos de desenvolvimento em outros estados. Rio, Brasília. Brasília. Sobradinho. Eu acho que ela foi para o norte também. Não tenho certeza. eu tenho quase certeza que a Lica fez com ela e, se não me engano, foi lá para cima. A Lica, o Walter, a Terezinha, acho que o Décio Casarim, do Rio, que já faleceu. Sim. Um outro dado importante acontece em 1976, quando o Paulo Barros é convidado pela editora Somos a coordenar uma coleção de livros que se chama Novas Buscas em Psicoterapia, que foi quando foi publicado, foram publicados os primeiros livros de ressalterapia. No Brasil. É importante falar que o Paulo Barros é o antigo, porque nós temos o Paulo Barros novo agora, que é do norte, de Roraima, então esse é o Paulo Barros novo, e nós estamos falando do Paulo Barros antigo, o antigo. É o Paulo Elisé, 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 de Barros, de São Paulo. Ok. E é publicado aquele livro Tornar-se Presente, Gestalterapia Explicada, isto é, Gestalt. Também em 76, o Paulo convida o Abel para eles coordenarem um grupo vivencial. Em 1980, nós somos convidados pela Madre Cristina, do Instituto Sede Sapiense, que sempre abriu suas portas para o Novo. E que era também um foco grande de resistência à ditadura. Começamos assim, Terese, Jim, Abel e eu, um curso de um semestre. Terminou o semestre, os alunos pediram mais. A gente dizia, a gente não sabe mais. Não, vocês sabem, vocês sabem. O resumo da ópera virou um curso de três anos. Em 1981, por influência da Maureen, que nos contou que havia outros gestalterapeutas no Brasil que nós não conhecíamos. Nós fizemos uma primeira reunião de gestalterapeutas organizado pela Terese e por mim. Usamos as nossas casas de traia para isso e fizemos a primeira, o que eu chamo de primeira reunião de gestalterapeutas. Na segunda reunião, nós contamos com a presença do Paulo Freire. Porque as ideias do Paulo Freire são muito convergentes com as ideias da gestalterapia. Sim. fizemos três reuniões ou quatro. Em 1983, a Selma Sjornay chega no Brasil de volta e traz a arte terapia dentro de gestalt. Tivemos convites a vários gestalterapeutas estrangeiros preocupados em desenvolvermos a nossa formação. Você participou de alguns. Tivemos Gary Otter, Violet Oakland, o Casal Ginger, o Michael Vincent Miller, o Gil Delilly, Alain Jacobs, o Filipe Lichtenberg, o Zinker, o Quatrine, o Robine, Delacroix, Poster, etc, etc, etc. Em 1980, nós recebemos uma carta, Núcleo de Estudos de Santa Catarina, vulgo negue, para darmos... Foi antes, vocês receberam da AP-20, Associação Brasileira do Vale do Itajaí, porque foi essa associação que congregou em 1981, psicólogos interessados na gestalterapia, e isso começou em 82, porque o NEG foi uma criação posterior à formação que vocês deram. Ah, tá, ainda bem que você me corrigiu. Foi no final de 81 que vocês receberam esse Centro de Gestalt de São Paulo, né? Vocês quatro, Terese, Abel, Jim, Clark, e você. Uma das pessoas que participou desse grupo foi você. Sim. Ainda bem. Soube levar a gestalterapia adiante em Santa Catarina de uma forma muito séria e competente. Obrigada. Em 1987, tivemos o primeiro Encontro Nacional de Gestalterapia no Rio de Janeiro e, para grande surpresa dos organizadores que esperavam 50, 60 pessoas, nas 180. E foi ali que foi criado o NEG, o Núcleo de Estudos de Gestalt de Santa Catarina. Foi anunciado o NEG. Foi anunciado, ele já estava desde 85 quando a gente terminou a formação. Verdade. E a partir daí tivemos vários encontros nacionais, o próximo vai ser em 2023 em São Luís do Maranhão, em setembro, se não me engano. Sim. É o primeiro final de semana de setembro ou o segundo, se não me engano? dois últimos comentários finais. Em 1996, a Jean e eu fomos convidadas a apresentarmos trabalhos no encontro do International Gestalt Therapy Journal. E essa foi a primeira vez que a gestalterapia brasileira foi reconhecida no exterior. houve outros reconhecimentos posteriormente. Eu participei da International Gestalt Therapy Association, participei de um grupo que deu pós-formação, mas não foi muito para frente porque era muito caro, que tinha Gary Yoder, Philip Lichtenberg, Peter Philipson, Marguerita, Espanholo, Jean-Marie Robini, eu... Então foi um lindo projeto que não deu certo. Sim, muito caro, né? Chegamos aos dias de hoje com muitos institutos de gestalterapia no Brasil inteiro, gestalterapeutas no Brasil todo, institutos em praticamente todos os estados e uma coisa da qual eu sinto muito orgulho, os gestalterapeutas brasileiros estão desenvolvendo de uma forma muito séria e muito profunda a gestalterapia. Muitos temas contemporâneos têm sido abordados. Eu fui muito injusta e quero fazer uma reparação. Eu não comentei que o Jorge Ponciano também participou desses grupos como o IN e participou dessa primeira reunião de gestalterapeutas brasileiros onde eu o conheci. Foi em Boiçocândia, né? Foi. Porque o Jorge também é uma pessoa muito importante na gestalterapia brasileira. Ele é o nosso decano, né? É, é, ele escreveu muitos livros e ajudou muito a divulgar a gestalterapia no Brasil. Sim, sim. Jorge começou em Brasília junto com o Walter. Ele foi aluno do Walter, né? Ele foi aluno do Walter e depois sócio dele. Sim, sim, sim. Então é isso que eu tinha pra contar. Tá, eu acho que tem uma coisa, já que você fez um aponte legal, poder dizer que o trabalho que vocês, né, trouxeram da gestalt pro Brasil, que vocês puderam divulgar no Brasil daquilo que vocês beberam na fonte, né? De muitos gestalterapeutas americanos que aqui vieram, era muito mais uma coisa de uma clínica tradicional, né? A clínica voltada pra consultório, sejam gratuitos ou não pra pessoas de baixa renda, mas muito mais voltado pra uma clínica tradicional, que é chamada de psicoterapia. E desde o início desse século, com todos os movimentos de políticas públicas de saúde, a partir da luta antibanicomial, etc., isso se expandiu muito, né, Lilian? E aí começou a ter uma clínica expandida, que também a gente pode chamar de contemporânea, porque os temas estão aí efervescendo com relação a toda essa visão de patriarcado, de racismo, né? Tudo isso muito sistêmico, muito estruturado, e que, com as vozes polifônicas de hoje, que começaram a trazer isso de uma maneira muito presente, eu acho que a gestalt, por tudo que ela tem na sua sustentação, né, nesse campo tão vasto, né, com toda essa perspectiva de autossustentação que ela tem, ela trabalha em qualquer lugar, com qualquer tarefa, em qualquer espaço, então, hoje nós temos gestalterapeutas brasileiros, né, que estão muito consistentes, trabalhando essas questões contemporâneas, né, porque saímos, mas precisamos e precisávamos ter toda a sustentação da clínica tradicional, que foi por onde a gestalt foi feita, para que hoje a gente possa ter essa expansão, né, porque trabalhar isso sem a sustentação originária fica vazado, sabe, fica lacunas, então, eu fico muito feliz. Uma coisa, isso também tem me alencarado muito, Angela, que hoje a gestalterapia é utilizada em hospitais, serviços públicos, instituições em geral. Tem sido feitos trabalhos fantásticos, e eu acho que é muito importante que a gente possa, né, pôr isso mais a público. Concordo plenamente. Ok, querida, eu queria te agradecer demais, eu acho que você transita, né, na gestalterapia de uma maneira fantástica, e você conhece essa história da gestalt de uma maneira muito consistente, e eu acho muito bacana que a gente possa estar inaugurando essa nossa atividade aqui de podcast com você. Quero te agradecer de coração, minha querida. Ok? muito obrigada. Fiz isso com muito prazer. Eu sei, meu bem, eu também estou aqui muito feliz e com muito prazer de estar com você. Um beijo enorme, gente, e beijo para todo mundo, e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.